Hoje eu realizei um sonho de infância, como o dinheiro sempre foi um problema pra minha família, hoje finalmente eu comprei minha primeira máquina VAP e vim dividir esse momento com vocês. Então olha pra minha cara chegando com a nova VAP em casa, literalmente cancelei todos os compromissos depois que eu comprei ela, eu tive que trazer pra casa pra curtir esse momento. Gente, pode parecer besta pra algumas pessoas, mas realmente a verdade é que eu sempre tive dificuldade de dinheiro, mas sempre tive muito toque de limpeza. Então VAP, aspirador, todos os equipamentos eletrodomésticos de limpeza sempre foram o meu sonho de consumo, tá gente? Eu comecei a testar de todas as maneiras, a Lívia não parava de dar risada o quanto que eu era doente, mas pelo menos eu falei pra ela que a minha doença é uma coisa que traz um bem comum pro casal. A casa vai estar sempre limpa. Ela começou a mostrar essa área externa que nunca foi limpa desde que a gente pegou a casa. A gente não tá morando na casa ainda oficialmente, mas eu já quis dar um grau, limpar, porque me incomodava essa área externa toda suja. A Lívia falou, você vai enlouquecer. Eu falei, não, vou comprar a VAP, vou realizar um sonho e vou fazer uma utilidade pública. Comecei a testar todos os apetrechos da VAP, gente, olha isso. Essa literalmente era a mangueira onde saía a água da VAP. Fiquei tentando enfiar ali na torneira pra ver se era ali que saía a água. E tivemos que dar uma volta pra trás da casa pra encaixar a única mangueira que tinha. Obviamente, gente, eu tava sem experiência, então eu enfiei o cano direto. E como eu tava sem a rosca que eu tinha acabado de tirar, obviamente que a mangueira ficou saindo. Eu tava tão entretido que a Lívia teve que ficar desenrolando toda a mangueira pra trazer pra mim enquanto eu tava olhando pra minha VAP, meu apetrecho, onde que eu ia colocar na tomada, 220, tomando todos os cuidados com o meu novo brinquedo. Até que ela ligou a água e começou a festa. Ela pegou a pistola, trouxe pra mim, eu enfiei a mangueira, tudo na bateria. Eu falei, agora é a hora, vou encaixar esse cano da mangueira e vamos brincar. Até que de repente, gente, tudo que eu testava, o negócio não saía direito. Eu ficava falando, meu, o cara, o vendedor me enganou, falou que era uma das VAP mais potentes. Será que é só essa aguinha? O que eu mal sabia é que eu tinha testado errado, né? Olha a minha cara de criança desolada que compra um brinquedo achando que o brinquedo ia sair voando e o bagulho não fazia nada. Até que eu peguei essa ponteira dessa pistola de VAP e olha a pressão, gente. Aí começou, o negócio tava chacoalhando de um lado pro outro. Desceram em movimento circular, já era uma pressão do caramba. Eu fui colocar a mão. Gente, a pressão é muito forte, tá? Eu peguei uma das pressões mais fortes que tem, que é de 2.200 BTS, TSI. E olha o momento da vitória, gente. Vocês não sabem o que representa pra mim ter uma VAP. Deixei, obviamente, o amor da minha vida testar a VAP também, que ela sabe o quanto que me faz feliz. E, obviamente, também incomoda a sujeira. Apesar dela não ter toque que nem eu, tava incomodando muito ela, essa área externa toda empoeirada, suja, que você passava o pé, já não podia entrar na casa sem pisar num pano. Comecei a minha faxina da vitória. Vocês devem acompanhar no Instagram, toda hora que eu tô na casa ali, ou eu tô limpando a piscina, ou eu tô passando pano no chão, e agora eu vou tá VAPando, meu povo. Tá? É o VAPO VAPO asiático da VAP 2200. Comecei a passar tudo até que... Gente, olha isso. Literalmente, um tinha que ficar segurando a mangueira, enquanto o outro brincava com a VAP, porque eu não prestei atenção direito nos instrumentos, e não coloquei essas rosquinhas que eu tinha tirado no começo. Eu achei que era só uma tampa que deixava ali, mas, na verdade, é por onde a água entra. Você encaixa ali na mangueira, fica vedado. Na hora que você encaixa, parece que tá vazando um pouco de água, mas é porque você ainda não tá apertando na pistola pra sair pressão. Agora, ninguém tinha que ficar segurando mais a pressão da VAP, e eu comecei a VAPar agora com sucesso. Agora, finalmente, gente, eu aprendi a mexer na minha VAP. Tava trocando todos os tipos de torneiras e mangueiras diferentes. Tava até mostrando pra Lívia. Olha isso. Um negócio que parecia que a pedra tava rachada, de tão sujo, encrostado que tava. No que eu meti a VAP, começou a limpar tudo. Vocês devem tá falando, meu Deus do céu, como o Gen é doente. Olha o vídeo que ele grava, o cara comprou uma VAP e tá mostrando pra gente. Eu sei que é uma coisa que existe há muito tempo. Eu sei que todos, a maioria de vocês que moram em casa, ou muita gente aí tem uma VAP, melhor, pior, tanto faz. Sempre teve a habitualidade de ter uma VAP, mas eu nunca tive. Então, pra mim, tá sendo um sonho realizado, tá? Esse negócio é útil, mais útil do que eu imaginava. Sempre quando eu ia na casa dos meus amigos, eu falava, ô, deixa eu pegar a VAP lá. Ficava limpando o quintal dos caras, porque eu gostava muito de ver a alta pressão, me dar a satisfação ver sujeira, encroça, tudo saindo e depois só dei uma raspada e olha como ficou limpo, gente. Obviamente, eu preciso comprar mais extensão de mangueira, aquela parte interior lá, que é externa também, na área da churrasqueira, não chegava a minha mangueira, mas consegui, pelo menos, testar, realizar um sonho. A Lívia tava falando pra mim que ela nunca imaginou que fosse terminar com um cara que nem eu, que é igual o pai dela, né? Que tem muito toque de limpeza. E comecei a desequipar a minha VAP, porque ela vai ser a minha nova melhor amiga. A Lívia ficou me perguntando, e agora, onde que você vai guardar isso aqui? Eu vou falar, eu vou te mostrar aonde que esse nenenzinho vai dormir. o novo Wally VAP Genlio 2000 vai dormir do meu lado. E de agora em dia, a Lívia vai dormir, é na lavanderia, onde ficaria a VAP. Olha isso, ela quis mostrar até a diferença da sujeira pra parte limpa. E ó, minha doença, todos agradecem, porque toque de limpeza não tem preço. Valeu, falou e até o próximo aparelho de limpeza.